1, 2, 3, 4 Foi no estilo envolvente Os moleque vem lançando É a nova sensação Os moleque vem lançando E tá geral dançando No ritmo dos atraentes Que só tem moleque e cachorrão E caramba Te pego na sala Te pego no quarto Te pego na cama Te pego no chão Bate a bunda no chão Rola a bunda no chão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Rola a bunda no chão Bate a bunda no chão Grito o nome do Luan Que te dá a condição Tão, 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 tão Bate a bunda no chão Rola a bunda no chão Bate a bunda no chão Ganha a bolinha Ganha a bolinha A mulher mete branca na pista Porque ela é do chefe Eu tô com condição Anda com a banda Com a roupa Mascara Perfume portado Eu não me no cordão Eita louca Bate 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 a bunda no chão Rola a bunda no chão Bate a bunda no chão Grito o nome do Luan Que te dá a condição Tão, 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 tão Bate a bunda no chão Rola a bunda no chão Bate a bunda no chão Grito o nome do seu macho Que te dá a condição E a dama é esculacha Pra ela é um futuro melhor Vários cursos e faculdade Queria homenagem a mim Ela fez uma tatuagem Bate a bunda no chão Rola a bunda no chão Bate a bunda no chão Grito o nome do Luan Que te dá a condição Tão, 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 tão Bate a bunda no chão Rola a bunda no chão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Rola a bunda no chão Ame essa porta que eu quero entrar Calma, amor Ame essa porta que eu quero entrar Calma, amor Eu vou gemer Eu vou gritar Eu vou gemer Eu vou gritar Ame essa porta que eu quero entrar Eu abro minha porta e empino pra tu Fica dançando, menina novinha Eu abro minha porta e empino pra tu Fica dançando, menina novinha Empino pra tu E danço pra tu Rebolo gostoso pra te enfeitiçar Menina danada não pode acalmar Pra novinha danada Pra novinha danada Pra novinha danada Pra novinha danada Fica calada Fica calada Tô tão direito de sentar Tô tão direito de quicar Tô tão direito de sentar De quicar, de rebolar Tô tão direito de sentar Tô tão direito de quicar Eu tenho o direito de sentar, de ficar, de rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Ficar caladinha, ficar, ficar caladinha Ficar caladinha, ficar caladinha, ficar caladinha Ficar caladinha, ficar caladinha, ficar caladinha E agora desce, vai! Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, top, novinha, top, novinha Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, top, novinha, top, novinha Vai, 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 vai É o tigrão, tá ligado, né? Vai, vai, vai Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De quicar, de rebolar Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De quicar, de rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Ficar caladinha, ficar, ficar caladinha Ficar, ficar caladinha, caladinha